Olá, crianças! Vamos ouvir mais uma historinha? Se inscreva, curta e clique no sininho para mais novidades. Cadê o torcinho? Cadê o torcinho daqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. Cadê o mato? Pegou fogo. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi amassar o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar ovos. Cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre? Foi pra igreja. Como é que se vai à igreja? Por aqui, por aqui, por aqui.